Que atrapalhado que tá esse filme! A moça fugiu, o coroné saiu pra pegar e ela não conseguiu. O homem que veio pra resgatar a moça levou um tiro. E agora? O coroné não é um homem de perder, ele vai se vim lá. E quem será a próxima vítima dele? Eu já tô com o saco cheio. Nós vamos já, vamos, vamos, vamos. Eu quero ir lá dormir. Isso. Não, não quero tudo. Você vai deitar, vamos sentar ali. Eu quero sentar aqui na minha cadeira. Não, vai descansar agora, descansa. Não, vai descansar até ela. Não vou dormir agora. Vai descansar. Você já passou do seu limite, deita. Não vou. Calma. Calma, calma. Não sei lá não, descansar agora. Chega aqui mesmo. Não, não, cai de campos. Calma. Calma. Tchau. 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 Sandra! Tchau. 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 Calma, Cadinho. Eu posso explicar. Tchau. 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 Cachaça para mais aí, por favor, meu amigo. Vê quanto iremos, estou saindo da cidade, preciso ir embora urgente daqui, mas um dia eu volto, a gente volta a se encontrar novamente aí no futuro aí, porque já precisamos sumir aqui, meu amigo, urgente. Cachaça para mais. Você vai descer aqui, passa o rio, à direita é a fazenda do Cadu. Uma bala de ouro. 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 Então encontrei o homem que atirou em mim pelas costas. Vai virando devagarzinho, que eu quero ver a cara desse covarde. Uma bala de ouro. Uma bala de ouro. Uma bala de ouro. Amém. 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 Amém.